Mas fala, nerds! Beleza! É o seguinte primeiro vídeo do ano e resolvemos fazer um vídeo aqui juntos, né? Eu e Dona Reiter, porque fizemos umas compras bacanas e, na verdade, tem uma coisa que a gente já devia ter mostrado aqui nos vídeos passados e eu sei que a galera que coleciona dinos estava esperando também, que é o Mosasauro, né? Olha o Tomaizão do bicho. E a gente vai mostrar com mais detalhes ao longo do vídeo. Mas a gente foi na Saraiva e, na verdade, fizemos uma compra bem bacana lá. Tem muita coisa legal, assim, que de repente eu falei, nossa, tem isso aqui, assim? Sério? Vou comprar, né? Precisa comprar, porque... Precisa. Queria mandar um beijo para os meus fãs. Ah, não, toda vez isso. Feliz 2020 a todos. É isso aí, bora pro vídeo. É isso, nerds. Pra começar, então, a gente tá com esse Mosasauro. Ele nem lembro mais o tamanho dele. Vamos medir o tamanho dele? Já tem um tempão que a gente comprou ele. Comprei ele no Mercado Livre. Caro, infelizmente caro, mas mais barato do que os demais anúncios. Tinha até caixa, né? Ele vem com a caixa original, só que tá em algum lugar e eu não vou atrás disso. Mas, a gente medindo aqui, ó, da cauda até a ponta do focinho, são 70 centímetros, né? Cara, ele é bem grandão e muito bacana a figura. Vem com quatro articulações nas nadadeiras, né? Todas elas são articuladas e, na verdade, elas servem pra dar equilíbrio pra peça, né? O que fica bacana. E a boca também tem uma articulação, né? Ela abre totalmente, ela abre parcialmente e fecha por completo. É uma figura bem bonita, bem bacana, só que ela é feita em plástico, né? Ela é molinha, diferente das outras. Com exceção aqui da mandíbula, né? Que a mandíbula, assim, é feita, acredito eu que seja em PVC. É a figura mais diferente da Amatel. E, aliás, eu queria aqui falar pra vocês que parece que a Amatel desistiu do Brasil. Pelo menos aqui na minha cidade, fazem, sei lá, talvez quatro meses que não aparece nenhum dinossauro novo. O último dinossauro que a gente pegou, assim, que falasse, nossa, lançamento, chegou aqui, foi o espinossauro, né? Que a gente mostrou em um dos vídeos passados, mas eu tô bem triste, assim, porque, pelo visto, a gente vai ter que importar esses dinossauros se quisermos continuar com a coleção, né? Então, é uma pena, tá? Depois eu vou mostrar com mais detalhes aí, ó, mas é uma figura super bacana, eu acho que valeu muito a pena ter comprado, adicionou legal pra coleção, até porque é uma das estrelas do Jurassic World, né? E muito bacana mesmo. Essa figura. Agora? A gente comprou seis DVDs, tá? Mas, DVDs não, Blu-ray, né? Quem compra DVD hoje em dia, né? De reza a lenda que ninguém comprou Blu-ray também, então tá meio complicado. É, mas a gente tava passeando, né? E fomos a Saraiva e tão bem despretensiosamente, como acontece quase todas as vezes, a gente acaba achando uma oferta até a Saraiva ia fechar, né? A loja daqui, falaram que ia fechar, não sei o que, mas, felizmente, não fecharam, não. Então... O pessoal procurando emprego. É verdade, falaram que ia fechar, né? Os vendedores lá falaram que ia fechar e tal, acabaram não fechando. Mas é o seguinte, a gente comprou aqui seis Blu-rays da Disney e até mesmo serve de alerta aí pra vocês procurarem ou no site da Saraiva ou na loja da Saraiva porque eles estão abastecidos, tá? Com esses Blu-rays. Então, a gente aproveitou aqui pra trazer coisas que tiveram importância na nossa infância, né? E que a gente quer passar pro nosso filho de alguma forma, né? Que são os filmes bacanas aí da Disney que a gente curtia e ainda tem um carinho por eles. Então, ó, a gente comprou todos por 30 reais, tá? Cada um deles por 30 reais. Então, apresenta aí os filmes. A gente comprou esses, mas tinha mais opções, mas a gente vai aguardar pra ver se, sei lá, aparece alguma promoção, alguma coisa. Tinha o Toy Story 4, tinha... E todos por 30 reais. Tinham as princesas todas... Enrolados, é... Como é que é? A Cinderela. A Cinderela, a Bela Adormecida. A Pequena Sereia. Tinha todos, né? Tinha o bom dinossauro que quis, mas ele fugia um pouco porque ele é novo, né? Não é clássico. Não é clássico. Mas tá tendo uma promoção por vários Blu-rays, mas a gente queria trazer, trouxe aqui pra coleção da Disney e a gente ainda deixou algumas coisas de fora, que, como ela falou, né? Branca de Neve, Pequena Sereia, Cinderela, Bela Adormecida, Peter Pan, eu tô na busca, né? Se vocês acharam Peter Pan aí, é uma coisa que eu quero adicionar aqui pra coleção, né? Peter Pan, Pinóquio, eu também queria, mas é isso. Tarzan, se eu te falar que eu nunca assisti esse filme inteiro, Tarzan. A melhor trilha sonora da Disney que está aqui. Tanto com o Phil Collins como a versão dublada, né? É legal. Em português. E eu acho que é mais legal da gente achar esses Blu-rays aqui no Brasil, é exatamente pra gente ver dublado, né? Da mesma forma que a gente assistia quando era criança. Então, eu acho que por isso foi um ponto muito vantajoso dessas compras, né? O segundo, você nunca assistiu esse? Não, esse é da infância do Lucas, nunca assisti o Mulan. Mas eu nunca fui um fã de Mulan também. Ele nunca... Mas vamos dar uma nova chance, né? Até porque tá saindo um live action aí no próximo ano. E esse daqui é a versão que vem... Os dois filmes. Sim. Vem os dois filmes, né filho? É, você vai assistir tudo depois, não vai? É. Sem quebrar, por favor. Ó, e tá falando que é dois em um, mas vem um disco só do Mulan. Ó, lá tinha, inclusive, um Blu-ray que eu não via há muito tempo, que a gente tinha. Vamos pegar nossos Blu-rays da Disney ali? Ok, Leão. Ó, como eu falei, tinha uma coisa que eu não via. Conta uma historinha. Quando eu e a Dona Hater nos conhecemos, a gente enviantou de comprar um monte de Blu-ray, coisa que a gente tem até hoje. E um desses Blu-rays, que já estava esgotado há muito tempo, ou pelo menos eu nunca vi, havia sido a trilogia do Rei Leão, né? Rei Leão clássico, Rei Leão 2, que é com os filhos do Simba e do Scar. E o Rei Leão 3, que é o Hakuna Matata, com o Timão e o Pumba, relembrando os fatos, que é muito engraçado, é muito bom. E tá aí, é uma coisa que eu tenho na coleção que é muito legal. Nessa mesma época, a gente também comprou os três filmes do Toy Story em Blu-ray, com essa luva aqui. Lá tinha um 4, só que eu gostaria de comprar o 4 em 4K, porque eu acho que ficou lindo, né? E 4K não veio para o Brasil ainda, assim, não pegou aqui. Mas eu espero um dia, pelo menos, conseguir a quadrilogia em 4K, quem sabe? A gente também tem Valente, que é uma princesa nova aí, né? A Mérida, no Wi-Fi Half, lá no trailer, tinha uma aparição bem legal, que é um filme que eu acho que quando vi no cinema, assim, pela primeira vez, cara, eu falei, mano, eu não acredito nesse filme, é lindo mesmo, né? A movimentação do cabelo e tal. E, tempos atrás, a gente também havia conseguido o Hércules, né? Que esse aqui, sim, meu amigo, eu assisti demais, né? Gostava demais. Mas vamos lá, para o próximo. Qual que é o próximo? Mulan, né? Que vai ter live action. É, e Mogli. Mogli, velho. Nossa, faz muito tempo que eu não vejo filme clássico. Gostava demais das músicas. Gostamos demais das músicas. E o legal, como eu falei, é dublado, né, velho? Então, nossa, ver essas vozes de novo, ouvir as músicas, é bem bacana, até porque a gente gostou bastante do Mogli, que saiu. Acho que é do John Favreau, né? É a live action, que é bem legal. É, tava falando pra ela que quando eu era pequeno, meu pai comprava vinis, sabe? Discos mesmo. E daí a gente ouvia a história do filme ou do livro, não lembro. Né? Com as vozes dos personagens, só que no vinil. Então, é uma coisa que hoje não existe mais. Próximo filme. Aladdin. Aladdin, né? Que teve live action. Então, eu acho bacana eles trazerem esses live action, até porque eles ressuscitam os clássicos, assim, né? De uma forma ou de outra, de repente, a gente se depara com esse monte de filme que a gente nunca achou que veria novamente disponível pra comprar. Então, Aladdin passa pela mesma questão que tá dublado, né? Tem as músicas originais ali, né? E também tem a voz, por exemplo, do Rob Williams aqui, que infelizmente faleceu. Mas também é inesquecível. Muito bom live action. Gostamos. Eu não gostei tanto, assim, né? As músicas são legais. As músicas são legais. Aladdin também tinha o desenho que eu assistia lá na SBT. E era muito bom. E o jogo, né? O jogo do Super Nintendo. Tava chorando, mas vamos lá. Tá quase no final. Próximo filme. 101 Dálmatas. Esse não tinha como, não. Fez muito parte da minha infância lá na SBT e tal. Tinha umas músicas bem legais também. Era divertido assistir. E é um filme bem legal. Eu acho que eles estão fazendo um live action, só que da Cruella Deville. Se não me engano, com a Emma Stone, hein? Como a personagem. Olha lá, filha. Ela tá gravando. Dumbo. Dumbo que a gente assistiu ontem live action na Amazon Prime Video. Mas é uma edição de 70 anos. Cara, 70 anos, hein? Não gostei desse. Do live action do filme. Eu não assisti nem, nem tive vontade de assistir. Mas é legal da gente ter, porque são clássicos. Então, o que falta aqui pra mim, pra gente? O Peter Pan, que eu queria demais achar. O Pinóquio. Bela e a Fé. Talvez Dami o Vagabundo, né? Que também vai ganhar live action. Tá vendo? Uma coisa vai puxando a outra e vai... Vai fazendo umas coisas realmente legais, né? Então, são esses nossos filmes clássicos aí, pra passar pra próxima geração, né? É uma geração que tem que ser melhor do que essa nossa aqui, com certeza. É isso, né? Considerações finais. Manda beijo, amor. Vai. Vai. Manda beijo, vai. Manda beijo. O que é que é comer o dundo? Só porque a orelhinha dele é grande, você quer morder, meu filho? Hã? Não pode. E é isso, né, Ari? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Deixe seu comentário aí embaixo, ó. Se você foi nessa live, se você viu esses filmes por lá, se você comprou. E se, de alguma forma, esses filmes foram importantes ou divertidos aí pra vocês, você ter uma memória efetiva bacana. Deixa aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo videozinho, nerds. Valeu. Feliz 2020. Tchau, tchau, amor. Tchau, tchau. Tchau. Nunca dá beijo, nunca dá tchau. Tchau, 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 tchau.